Olá! E cá estamos! Mais um domingo, mais um dia de folga, mais uma semana que já passou e agora estou aqui para vos mostrar uma paisagem realmente maravilhosa. Isto é um ponto alto, estou em Baden, que é o cartão de Argal, e aqui há uma torre que fica assim no cimo de uma montanha, a torre d'água, é assim que se diz aqui, estou a aprender também. Posso estar a dizer mal, olha se estiver a dizer mal e alguém perceba, desculpem, não faz mal, mas vou-vos mostrar a vista que realmente é maravilhosa, vocês vão adorar. E aqui já se consegue ver muita coisa, é um dos pontos mais altos aqui da região. Aqui o pôr do sol, pôr do sol. Ah, e só para não dizer que isto tem que subir umas escadas enormes desta altura. Aqui não há elevador. Isto faz-se uma ginástica, não é? Enorme, mas eu também estou a precisar porque a Nossa Senhora das Dietas não está a resultar muito bem. Olha aqui, maravilhoso. Podia acabar este domingo, de melhor maneira, de melhor maneira. Uma vista muito bonita. Agora está a ficar a noite, lá ao fundo, vê-se as grandes cidades. Ali em baixo é Baden. E depois lá mais ao fundo, aqui nesta direcção, consegue-se ver a autoestrada que vai para Zurique. E lá naquele vale, lá ao fundo, se calhar vocês já não conseguem ver, é Zurique. Local muito bonito. Aqui em Baden. E vocês, o que é que andaram a fazer neste domingo? Quero ver aí os comentários. Olha, o Ângelo está a perguntar onde é que eu ando. Estou em Baden. Vassar Turmo. É assim que se diz? Vassar Turmo? Torre de Água? Deve ser. Vassar eu sei dizer. Agora a torre é que é mais difícil. Mas aprendo? Mas aprendo. É verdade. A Cláudia está a dizer que nós hoje comemos muito bem. É verdade. De facto, comemos muito bem. A céu está a dizer olá Lajinha. Temos a estrela. Estás no cume daquela serra. No cume daquela serra plantei uma roseira. Não vou dizer o resto. Rosina Santos. Boa tarde, Ricardo Lajinha. Tão lindo. A vista ou eu, amiga? Temos que brincar um pouco, não é? Soraya Matos. Diz olá Lajinha. Olá, olá. A Vitalina diz para eu não cair ao ver o pôr do sol. E temos a Graciana que diz olá. A Cláudia que diz... O Tarro de Torres Vedas, Portugal. Beijinhos grandes. O Ângelo está a dizer que eu estou a dizer bem. Vassar Turmo. Que é a torre de água. Aqui em Baden. Ângelo, tens que vir aqui. Mas não podes a traseira está a ti. Ou então se a trouxeres, não sei bem como é que vais fazer para subir estas escadas todas. Ou então tens que esperar que ela não fique mais ilusionada. Não a podes levar para grandes passeios para ela não ficar assim mais ilusionada. Faz uma pausa assim de uns meses e depois para lá cá. Beijinhos Lilita Guerreiro. Beijinho para o Cercal do Alentejo. E temos também quem? A Catarina que diz olá aqui do Valet. Beijinhos grandes para lá. Para a parte francesa da Suíça. Aqui estamos na parte da Alemanha. Tatiana. Tatiana, já estás aí a ligar. Muito bem. Seja bem-vinda. Mas olha só para te dizer que isto tem que subir umas escadas enormes. E que é muito difícil. Pronto, olha. Eu vou mostrar. É desta altura toda. Aqui desta altura toda. Mas é muito bonito. Vale muito a pena. Olha aqui. O pôr do sol. E não sei porque tem aqui muitas formiguinhas. Ou moscas de asas. Sei lá. Não sei o que é isto. Olha aqui. Muitas, muitas, muitas. A Margarida Ferreira. A Margarida Ferreira diz que é linda a Lua. É lindo o sol da meia-noite, não é Margarida? A Tatiana diz que para ir às abelhas convidas para ir a sítios bonitos está quieto. Eu disse para vocês não me deixarem, mas vocês deixaram-me. Olha, agora não foram a este sítio bonito. Ou neste caso não vieram a este sítio bonito. Não é minha costa dizer um abraço de Setúbal. Claudina diz olá, boa tarde. A Tânia diz... A Tânia Maria diz beijos de Santos, São Paulo, Brasil. Beijinhos para... Para o Brasil. Cantinho Alentejano Margarida Ferreira diz olheiras, como será possível? Então nós estivemos acordados toda a noite. Pois foi. Olha, realmente uma paisagem muito, muito bonita. Olha, é só para dizer essas más línguas que estão aqui neste direto. Nomeadamente o Ângelo e a Tati, que são os más línguas. Que não sou eu que atraio a bicharada. Porque eu, de quatro pessoas, fui único que não foi picado. Vocês foram todos picados por abelhas e as abelhas a mim não quiseram nada comigo. Pois é. Significa que eu sou uma pessoa que não faço mal aos animais e os animais não querem nada de mal para mim. Muito bem, muito bem. Então para quem se está a ligar agora, uma boa noite, uma boa tarde. Não sei bem que horas estão aí nos locais onde estão a ver. Olha, temos aqui a Natália Ferreira, um beijinho grande, beijinhos grandes. Temos o Carlos Nobres que nos vê de Portimão, do nosso Salgarve. É espetacular este local. Pássaro Turmo em Baden. Ali ao fundo vocês conseguem ver Baden. E depois nesta direção, aqui assim, como eu já tinha dito, consegue-se ver Zurique. A tia Rita Reis pergunta se está tudo bem. Está tudo bem, felizmente, um beijinho grande. A Teresa Machado diz que conhece esta zona, costuma ir para Nuchatel, mas Nuchatel fica a muitos quilómetros daqui. Eu nem sei. Fica... Nuchatel fica talvez a 300 quilómetros, 200 e tal, 200 quilómetros. Estou aqui a pensar, é mais ou menos 3 horas de caminho, portanto fica para aí a 200 quilómetros. Se costuma ir para Nuchatel, este local aqui ainda é muito distante daqui, desta zona. Então, uma linda paisagem. Aqui diz a estrela. Beijinhos para a estrela, beijinhos para a mamãe da estrela também. Saudades imensas, saudades forças, imensas, imensas. Aqui temos uma coisa linda, está ali a namorar, no pôr do sol, coisa mais linda. E assim está o pôr do sol aqui, hoje em direto de Baden. O Leo está a dizer que eu tenho uma boa vida. Não, é domingo, amanhã já vou começar a trabalhar, não é? Ontem estive a trabalhar até tarde. E depois de tentar trabalhar ainda fomos para a Móvel em Pico, que é o local onde toda a gente se junta aqui nesta zona. Fomos comer uns kipfels, que são croissants. E pronto, depois foi conversa até às tantas. Pois, aqui diz que já aparece mais noite. Pois é, capaz. E daqui para a frente vai começar a anoitecer às 4 da tarde. E isso é que é uma grande desgraça, porque depois vai deixar de haver a luz que tem em Portugal. Pois é, pois é. Cláudio Oliveira diz para eu dormir que o meu mal é sono, vou sim senhora, mas não é ainda. É daqui mais um bocadinho, porque ainda vou jantar. Helder Pires, um abraço. Muita gente aqui ligada e eu estou aqui a fazer este pequeno directo para partilhar, para assinalar aqui esta paisagem bonita. Está há um bocadinho de vento, não sei se vocês conseguem ouvir aí o ruído. Mas consegue-se... Consegue-se ouvir, penso eu. O Leo está a dizer que está em Portugal. Estás de férias em Portugal. Pois, e eu é que tenho boa vida, não é? Olha, eu não posso ir de férias. E tu estás de férias e dizes que eu tenho boa vida, francamente. Isto é... isto é uma pouca vergonha. Muito bem, muito bem. Olha a Elia Silva, cá está ela. A Elia Silva que se zangou muito nos últimos dias com o clube de fãs, porque ela é administradora do clube de fãs. E houve alguém que... algumas pessoas que a criticaram pela gestão que ela faz do clube de fãs. Mas eu, na minha opinião, a Elia Silva está a fazer um excelente trabalho. A página do clube de fãs realmente destina-se a partilhar coisas que tenham a ver com o músico. Neste caso, comigo. Lajinha Músico. E há pessoas que querem partilhar tudo e mais alguma coisa e de forma errada. E não pode ser. E depois acabam por ofender a Elia. Ela que faz todo aquele trabalho gratuitamente. E faz porque tem amor à camisola. E porque gosta das músicas. E gosta de mim. Se calhar também como pessoa, obviamente. E acaba por ser... acaba por ser ofendida. Não é? É uma coisa... é uma situação muito, muito chata. E então eu queria também apelar a esse pessoal que está aí, que está a ver. Que deixem de partilhar determinadas coisas na página do clube de fãs. E sobretudo não ofendam a Elia. Porque a Elia fica zangada, não é? Fica chateada e com alguma razão. E é realmente um bocado triste a falta de civismo das pessoas. Nesse ponto. Ou seja, faz-se ali um clube de fãs. Para se poder partilhar algumas coisas. Algumas conversas. E também para se conhecer. Houve muitas pessoas que se conheceram este ano através do clube. Este ano e nos últimos anos através do clube de fãs. Criaram uma boa amizade. E agora... pronto. Falam mal da Elia. E está completamente errado. Um beijinho grande para a Elia. Eu já tive a oportunidade de falar com ela. Obviamente que eu sou amigo pessoal da Elia. É uma pessoa de quem eu gosto muito. E é uma pessoa que eu respeito muito. E que agradeço muito o trabalho que ela faz por mim. Porque também divulga muito o meu trabalho, não é? E não vou admitir que... obviamente que a ofendam. E que digam para ela sair. E que ela é abusadora. Não. Quem é abusadora é quem não cumpre as normas desse grupo, não é? Mas para que isso tudo se há de resolver. Vamos ser positivos. E eu também conto com vocês. Porque quando vocês virem determinados comentários. Ou determinadas publicações. Vocês também podem intervir e comentar. Dizendo que está... que está mal. A Margarida Ferreira está para aqui a dizer. Que só vejo metade da cara da parte de cima. Porque será? Então, queres ver o resto? Olha aqui. Está aqui tudo. Podes ver tudo. Só que uma pessoa está para aqui a filmar. Assim com os braços. E não consegue filmar tudo, não é? Margarida Ferreira, não sou como tu. Que tens um assistente de realização. em que... podes pedir alguém para te filmar. Pois é. Exatamente. A Paula da Luz diz a Hélia que os bloqueie. Eu acho que sim. E acho que a Hélia deve bloquear. E nem sequer deve dizer nada. Porque não vamos estar a alimentar determinadas polémicas. Então, aos irem a Leitão. Um beijinho para o Sunancelha. E agora há aí uns fogos assim muito grandes, não é? Uns fogos assim muito grandes. Espero que esteja tudo bem aí na vossa zona. Está um bocadinho vento, é verdade, aqui em cima. Mas pronto, é normal. Isto é uma torre alta. E aqui está a paisagem. Vamos lá ver o que é que diz aqui a Gabriela Reis. Boa sorte para a tua vida, Ricardo. Não me respondeste. Já estiveste na minha casa com Maria. Maria Mogo. Ah, Maria Mogo. Sim, na altura que trabalhava na PT. É verdade. Um beijinho grande. Gabriela. Não sei qual é que foi a pergunta que me fizeste. Escreveste-me em privado. Foi isso? Está a caber um bocadinho de calma, não é? Porque são muitas mensagens. E é um bocado difícil responder a todas. Mas Gabriela, eu vou tentar ver se me mandaste alguma mensagem. Não sei se é isso que estás a tentar dizer. E sim, lembro-me perfeitamente de ter estado na tua casa. Na altura em que nós trabalhámos em Castelo Branco. É verdade. Paisagem muito bonita. A Bargarida Ferreira diz que não tem barbas. Eu não sei se tem barbas ou não, porque ainda não vi tudo por completo. Para saber se é mesmo verdade ou mentira. Mas eu penso que não. E aqui está esta linda paisagem. E é para isso que estou aqui a fazer este direto. Vou só mostrar aqui um bocadinho das escadas que vou descer. Não sei se vocês conseguem ver. São muitas escadas até lá em baixo. E está aqui muito escuro. É verdade, está a ficar de noite. Vou-me despedir de vocês. Um beijinho muito grande para todos. E abraços também. E sejam felizes. E deixem de lá de fazer determinados comentários. Ai ai ai. Então, pronto. Vou-me despedir de vocês. Um beijinho grande. E partilhe este direto vá. Tchau, tchau.